Os projetos de capacitação do Estado são do Qualifica Paraná. São 16 projetos de qualificação ofertados gratuitamente pelo Estado. Ao todo, 24.500 vagas em cursos de qualificação profissional através de diversos projetos. Também fazem parte do cronograma cursos disponibilizados gratuitamente aos municípios por meio de parcerias com o Senai, Senac e Seste Senat, com aulas nos formatos presencial e virtual. O projeto Qualifica Paraná, por exemplo, que possui a maior oferta de vagas, já habilitou 3.500 profissionais em atividades requisitadas pelo mercado de trabalho, como elétrica industrial, mecânica automotiva, soldagem e instalações elétricas. Para apoiar os interessados, o governo do Estado também oferece um aporte de R$ 600 para os alunos matriculados em oito dos 16 projetos ofertados pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. Os interessados na qualificação profissional podem acessar o site qualificacal.br.gov.br, selecionar o projeto e curso que mais se adapta ao seu perfil. O número de aulas varia conforme a modalidade do curso e há opções para a turma no período da tarde e também da noite.